Mais de 4 milhões de inscritos no Enem fizeram as provas no primeiro dia do exame. A segunda etapa será no próximo domingo. Pescadores da região norte começam a receber o auxílio de dois salários mínimos para enfrentar os efeitos da seca na região. Inclusão social na aviação brasileira. O programa Voa Brasil já garantiu 16 mil passagens a R$ 200 o trecho para aposentados do INSS. Segunda-feira, 4 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Mais de 4 milhões de candidatos participaram da primeira etapa da prova do Enem. Em relação ao ano de 2022, o número de inscrições aumentou 27%. O presidente Lula visitou as instalações da sala de monitoramento do Enem em Brasília. As provas de linguagem e ciências humanas e redação foram aplicadas no domingo em 1.753 municípios brasileiros. Ao todo, foram 5 horas e meia de provas para os participantes regulares e 6 horas e meia para aqueles que solicitaram tempo adicional. O tema da redação foi sobre a valorização da herança africana. Nada muito complicado, assim, se você estudar muito sobre o assunto. Mesmo não sabendo o tema, você, com o estudo de escola, você consegue fazer redação. Mas, sem nenhuma base, aí, acho mais difícil mesmo. Eu abordei o preconceito, assim, que tem na sociedade, né, a respeito dos povos africanos e também a supremacia ali da cultura europeia, né, e os desafios. Antes do início das provas, o presidente Lula visitou a sala de monitoramento do exame na sede do Inep em Brasília. O presidente falou da importância dos estudos para a independência emocional e financeira de homens e mulheres. A educação, ele é um símbolo de independência de homem e de mulher. De homem porque ele vai ter uma profissão, vai poder ganhar mais, vai poder cuidar da sua família, vai poder viver mais dignamente. E da mulher é porque a profissão, ela significa independência. Com uma logística complexa, que envolveu cerca de um milhão e meio de pessoas, o Enem foi feito por mais de 4 milhões e 300 mil candidatos. As abstenções chegaram a 26% e quase 5 mil foram eliminados. Para o ministro da Educação, o programa Pé de Meia, que ajuda financeiramente os estudantes do ensino médio, foi essencial para o aumento das inscrições. Dos estudantes que concluíram o ensino médio nas escolas públicas, 94% fizeram as provas. Consideravelmente um efeito forte do programa Pé de Meia, que pagará o aluno inscrito que realizar as duas etapas da prova, no dia 3 e no dia 10, pagará mais uma parcela extra para esses alunos. Então, como eu mostrei lá por região e por estado, nós temos estado que praticamente dobrou o número de alunos inscritos no Enem desse ano. Pois é, e por falar em educação, as instituições de ensino superior têm até quarta-feira para manifestar interesse em ofertar vagas remanescentes no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As instituições de educação que tiverem interesse em ofertar vagas remanescentes no FIES precisam preencher informações sobre cursos, turnos e locais de oferta até o dia 6. Somente as instituições com termos de adesão ao FIES e ao Fundo Garantidor do FIES podem participar do processo. Depois que o MEC consolidar a oferta das vagas, será publicado outro edital que definirá o cronograma de inscrição dos candidatos e as demais regras para participação na próxima edição do FIES. As vagas remanescentes serão destinadas aos estudantes com matrícula ativa no segundo semestre de 2024 no curso. De São Paulo, Adriana Natale. Na última semana, Fortaleza foi transformada na capital mundial da educação. É que teve o encontro final do Grupo de Trabalho de Educação do G20. O evento antecede a reunião de cúpula das 20 maiores economias do planeta e a reunião global de educação da ONU. Na reunião global da educação organizada pelo Unesco, em Fortaleza, no Ceará, foram mais de 90 países discutindo o progresso das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que busca garantir educação inclusiva e de qualidade para todos. No encerramento do evento, o ministro da Educação voltou a destacar a importância simbólica da reunião, que é realizada a cada dois anos, pela primeira vez ser no Hemisfério Sul. Disse que foi pactuado mundialmente o compromisso pela educação para todas as crianças do planeta. Há uma desigualdade muito grande entre o norte global e o sul global. E mesmo com os avanços realizados em muitos países do mundo, nós ainda temos quase 250 milhões de crianças fora da escola. A declaração Fortaleza, que será levada aos chefes líderes mundiais do G20 no Rio de Janeiro, nas próximas semanas, para que haja esse compromisso por parte dos líderes mundiais. A diretora adjunta de educação da Unesco disse que os países que passaram pela reunião levam o exemplo do Ceará nas decisões políticas de focar na educação de qualidade e inclusiva. E é isso que a Unesco promove, a educação como um direito humano que não é negociável. E o segundo ponto é aumentar financiamento para a educação, tendo novos mecanismos, negociação de troca de dívidas de países que estão em desenvolvimento, que ainda encaram muitos desafios e não tem muitos recursos para investir na educação. Em conversa com a imprensa ainda na reunião, Camilo Santana disse que o orçamento da educação no Brasil teve um aumento de 50 bilhões de reais no último ano. Sobre um possível teto orçamentário na educação, ele disse que é contra qualquer corte de recursos nos programas educacionais. O Brasil precisa olhar e precisa ampliar os seus investimentos na educação básica. Por conta de um terço da população não ter concluído em ensino básico, pela questão do per capita ser um terço dos países da OCDE, e pelos resultados que nós temos de alfabetização, do PISA, evasão escolar, e eu serei terminantemente contra qualquer mudança nos limites constitucionais em relação aos investimentos em educação. E no encerramento da coletiva, o ministro antecipou informações sobre o pacote de ações do governo para a valorização da docência. Disse que o Enad deve ser uma das formas de avaliação e contratação de professores, e que o pé de meia das licenciaturas deve ser lançado ainda em novembro. O projeto Lula vai apresentar um conjunto de ações de valorização dos professores da educação básica brasileira. Como recrutar mais professores, como melhorar a qualidade da formação inicial de professores. Isso nós fomos buscar experiências de outros países que dão bolsas logo como aluno para entrar na universidade para fazer a licenciatura. Então, são essas experiências que a gente tem procurado trazer também para o Brasil e o esforço e o compromisso do presidente Lula de investir fortemente nesse seu terceiro mandato para reduzir desigualdades, garantir inclusão e não deixar nenhum para trás desse país que tem a dimensão que é o Brasil. Veja a seguir, pescadores da região norte começam a receber auxílio de dois salários mínimos para enfrentar os efeitos da seca. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e olha, o governo libera hoje o auxílio extraordinário para 148 mil pescadores da região norte. Vamos conversar ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves que traz os detalhes para a gente sobre esse assunto. Ela que está direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, esse auxílio extraordinário é de R$ 2.824,00, ou seja, dois salários mínimos e será depositado pela Caixa Econômica Federal na conta de 148 mil pescadores e pescadoras da região norte. Esse recurso vai ajudar famílias que tiveram suas atividades gravemente afetadas pela seca e estiagem nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. A parcela única será paga diretamente na conta do beneficiário, na Caixa, ou em uma conta poupança social digital aberta automaticamente pelo banco. A medida vale para os trabalhadores que tiveram o benefício do seguro pescador concedido até o dia 8 de outubro de 2024. A data foi publicada aí essa medida provisória. Para mais informações sobre a concessão do auxílio, basta acessar o site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Vanessa. Jéssica, conta para a gente como está a agenda do presidente Lula para hoje. Olha, Vanessa, agora pela manhã, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, estão reunidos aqui no Palácio do Planalto para discutir, entre outros assuntos, o G20, que será realizado neste mês no Rio de Janeiro. Também participam os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral. O ministro Haddad passou o fim de semana em São Paulo, onde se preparava para uma viagem à Europa, compromisso que foi cancelado a pedido do presidente Lula, tendo em vista o contexto internacional marcado pela eleição norte-americana nesta terça-feira, também a instabilidade do dólar e o pacote de corte de gastos que está sendo preparado pelo governo. Bom, à tarde, Lula terá reuniões ainda com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, com o senador Otto Alencar, líder em exercício do governo no Senado, e às quatro da tarde recebe mais uma vez o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Vanessa, volto com você no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E uma nova lista de sites ilegais de apostas esportivas e de jogos online foi enviada à Anatel para que sejam bloqueados. Vamos, então, ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga, que tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A nova relação enviada pelo Ministério da Fazenda, a Agência Nacional de Telecomunicações, tem 1.443 sites ilegais de apostas online que deverão ser bloqueados pela Anatel. A primeira lista de betes irregulares tinha pouco mais de 2 mil domínios de internet que foram bloqueados no mês passado. A lista exata de quais betes são essas não foi divulgada pelo Ministério da Fazenda e nem pela Anatel. Já a lista de domínios autorizados pelo governo, a lista positiva de betes autorizadas, tem 219 betes que são autorizadas pelo governo federal. Vanessa, volto com você. Ok, Claudinha. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. O assunto agora é o setor de defesa do país, que alcançou um novo recorde nas exportações de produtos e serviços. Em 2024, o Brasil atingiu a marca de 9 bilhões 530 milhões de reais, o que representa o melhor índice nos últimos 11 anos. Atualmente, a indústria da defesa nacional comercializa para cerca de 100 países, sendo que 40% das exportações são de aeronaves. De acordo com o governo, o setor representa 3,58% do produto interno bruto e gera 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. A cidade de Belém, no Pará, recebeu o grupo de trabalho de redução do risco de desastres do G20. Esse encontro, que começou no dia 30 de outubro, terminou na sexta-feira, 1º de novembro. Líderes das nações debateram estratégias para diminuir os riscos de desastres intensificados pelas mudanças climáticas. O grupo de trabalho adotou seis prioridades para orientar as ações brasileiras e as contribuições dos países membros. Calor extremo, secas jamais vistas, chuvas acima do esperado, enchentes. Ano após ano, o mundo tem experimentado os extremos climáticos, efeitos do aquecimento global. E as discussões sobre como enfrentar as mudanças do clima se tornam cada vez mais urgentes e necessárias. E esse debate é uma das prioridades do governo federal. O Brasil, que neste ano preside o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, colocou as mudanças climáticas no centro das discussões. O objetivo é que a cúpula, que ocorrerá no Brasil este mês, se concentre na construção de estratégias para minimizar em escala global os impactos dos eventos climáticos extremos, especialmente para as populações mais vulneráveis. Pedimos aos membros do G20 que impulsionem a cooperação internacional para integrar abordagens com informações de riscos de desastres ao desenvolvimento sustentável, bem como a coesão e igualdade social, colocando as pessoas necessitadas no centro de todas as iniciativas e políticas de redução de riscos de desastres. Um encontro de três dias em Belém, no Pará, reuniu representantes dos países membros e convidados do G20. O resultado do evento, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Ministério das Cidades, foi uma declaração que estabelece um compromisso entre as nações para prevenção, redução e respostas eficientes em casos de desastres. O grupo de trabalho adotou seis prioridades para orientar as ações, combater as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades, cobertura global dos sistemas de alerta precoce, infraestruturas resilientes a catástrofes e as alterações climáticas, estratégias de financiamento para redução do risco de desastres, recuperação, reabilitação e reconstrução em caso de desastres, e soluções baseadas na natureza. Nosso chamado urgente é para mobilizar recursos financeiros de várias fontes em ações que aumentem a resiliência das comunidades sobre maior risco. Precisamos garantir que novas fontes inovadoras de financiamento possam ser igualmente utilizadas para financiar infraestruturas resilientes, sistemas de alerta precoce, recuperação do desenvolvimento sustentável, redução aos riscos de desastre e aqui as populações estão cada vez mais sujeitas. O Brasil tem dado passos importantes para tornar as cidades brasileiras mais preparadas para os eventos climáticos extremos e o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes do novo PAC, que inclui projetos de drenagem urbana, contenção de encostas e urbanização de favelas, tem garantido os investimentos necessários. Serão investidos R$ 15,3 bilhões em obras de drenagem urbana sustentável e manejo de águas pluviais para reduzir o risco de desastres naturais em 190 municípios críticos, onde inundações, enxurradas e alagamentos são recorrentes. Para a contenção de encostas, foram selecionadas obras em 91 municípios com problemas frequentes de deslizamentos, com um investimento total de R$ 1,7 bilhão. Além disso, há R$ 5,3 bilhões destinados à urbanização de favelas, com obras de infraestrutura urbana, drenagem para redução de riscos de desastres naturais e recuperação ambiental. Uma das cidades beneficiadas foi Araraquara, em São Paulo, que recebeu R$ 143 milhões para obras de drenagem destinadas a acabar com as cheias que costumam afetar a região. Em 2022, o município enfrentou uma enchente que destruiu parte de uma rodovia e provocou a morte de seis pessoas. Nós traçamos um plano a partir do estudo hidrológico, estudos técnicos, das duas principais bacias que fazem parte do município de Araraquara, especialmente da área urbanizada, que é a bacia do Ribeirão do Ouro e a bacia das Cruzes. Na bacia das Cruzes, nós temos intervenções pontuais, que foram mitigadas, foram realizadas, logo que as tragédias aconteceram. E na bacia do Ribeirão do Ouro, foi demonstrado que era necessário um trabalho de prevenção para que a gente não tivesse novas ocorrências, ocorrências mais graves, nessa área da cidade que é a mais urbanizada. Veja a seguir, mais de 11 milhões de pessoas visitaram parques nacionais no ano passado. E mais, Voa Brasil já garantiu 16 mil passagens aéreas a R$ 200,00 o trecho para aposentados do INSS. A gente volta já, já. Estamos de volta, vamos falar de inclusão social na aviação brasileira. É o programa Voa Brasil, que tem a meta de garantir transporte aéreo barato e democrático a aposentados do INSS. Nos últimos três meses, o programa Voa Brasil possibilitou as tão sonhadas férias para mais de 16 mil aposentados. Vários desses passageiros aproveitaram a iniciativa do governo para visitar familiares ou para celebrar ocasiões especiais. O Voa Brasil é voltado para aposentados que não viajavam há pelo menos um ano. Eles podem comprar passagens pagando até R$ 200,00 para cada trecho. O seu Geraldo gostou da novidade e quer comemorar o aniversário de 53 anos de casado em Jericoacoara, no Ceará. Então eu queria comemorar com a minha mulher numa viagem que a gente pudesse renovar nossos votos, que a gente pudesse ficar um pouco juntos, longe desse burburinho da cidade aqui. Imagine 100 aeronaves lotadas. Essa foi a quantidade de pessoas beneficiadas nessa primeira fase do Voa Brasil. Os aposentados viajaram para 74 cidades, o que representa metade dos aeroportos com voos regulares no país. Entre os 10 destinos mais procurados, seis ficam no Nordeste, três no Sudeste e um no Centro-Oeste. As passagens podem ser compradas pelo computador ou pelo celular. Por motivos de segurança, é necessário ter cadastro ouro ou prata no portal GOV para participar. São pessoas que não voariam caso não houvesse o programa, pois possivelmente não encontrariam passagens por esse valor. E algumas que nunca haviam viajado de avião antes. Importante lembrar que estamos na fase piloto do programa, onde estamos avaliando os resultados para melhorar a política pública. Já notamos que apenas 100 mil usuários acessaram o sistema. Desses 100 mil acessos, conseguimos fazer 16 mil reservas, o que representa uma excelente taxa de conversão, muito acima do mercado tradicional. O governo federal planeja ampliar o programa no primeiro semestre de 2025. A ideia é incluir estudantes universitários de baixa renda. O Voa Brasil aproveita os assentos ociosos oferecidos pelas companhias aéreas e não utiliza recursos públicos. E a gente continua falando de turismo no Brasil, porque experiências ao ar livre e em contato com a natureza foram os motivos que levaram mais de 11 milhões de pessoas à visitação dos parques nacionais brasileiros em 2023. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O Brasil tem 75 parques nacionais, áreas protegidas, que preservam ecossistemas e belezas naturais do nosso país. E os cenários cinematográficos despertam o interesse dos amantes da natureza. Esse casal já percorreu o Brasil de norte a sul para conhecer todos os 75 parques nacionais. O tour durou três anos. A aventura, que depois foi compartilhada para muitas pessoas, ganhou o nome de Expedição Entre Parques. A gente se organizou e foi fazer para que a gente pudesse deixar um legado não só para a gente no futuro, mas para que outras pessoas também pudessem visitar, possam visitar os parques nacionais brasileiros. E ao longo dessa expedição, a gente conseguiu ver que todos os parques nacionais são belos, são singulares, eles merecem a nossa visitação. Na verdade, a gente queria conhecer o nosso país, que é o país com a maior biodiversidade do mundo, quando a gente viu que a gente tinha a possibilidade e o desejo entre os dois, foi quando a gente falou bom, acho que alguém deveria fazer, alguém deveria fazer e será que esse alguém não somos nós? Foi quando a gente pensou e se programou e decidiu sair. No ano passado, os parques nacionais brasileiros foram visitados por quase 12 milhões de pessoas, o que representou um aumento de 45% do total de visitação entre todas as modalidades de unidades de conservação federais do país. A busca por experiências com a natureza fez tanto brasileiros quanto estrangeiros encontrarem no passeio pela floresta, pela vegetação ao ar livre, o destino certo. Tem alguns momentos que talvez eu possa destacar, quando a gente, por exemplo, teve a primeira experiência de se deparar com um lobo-guará numa trilha, a gente estava no Parque Nacional das Emas e a gente viu, ao mesmo tempo que a gente estava vendo ele, ele estava nos vendo, então foi um reconhecimento mútuo, uma curiosidade mútua, foi uma coisa muito especial. Ver também a transformação dos biomas. O Parque Nacional da Tijuca, situado no coração da cidade do Rio de Janeiro, continua como líder do ranking de visitas. Em 2023, alcançou pela primeira vez a marca histórica de mais de 4 milhões de visitas. Em 2022, a unidade recebeu pouco mais de 3 milhões e meio de visitantes. trilhas, cachoeiras e vistas panorâmicas, o visual do Parque da Tijuca continua a cativar e a oferecer experiências únicas para cada perfil de turista. De acordo com o ICMBio, em 2023, a visitação de todas as categorias de unidade de conservação do país ultrapassou os 23,7 milhões de pessoas. O desenvolvimento de projetos de interpretação ambiental, o desenvolvimento de infraestruturas mais desenvolvidas, o próprio advento da Rede Nacional de Trilha de Longo Curso, que promove o engajamento social no formato de voluntariado, em projetos conectados com o contexto das unidades de conservação e parques nacionais em todas as regiões do Brasil, fazem parte de iniciativas que conseguem promover essas experiências importantes e que provocam as pessoas, uma vez visitando e tendo uma experiência adequada, voltar a visitar outros parques nacionais e unidades de conservação brasileiras. E tem novidades chegando aqui na EBC, a empresa Brasil de Comunicação estreia hoje na Rádio GOV, o programa Assunto Federal, é às 4 da tarde. O Assunto Federal vai ser um espaço de muita informação e prestação de serviço, de segunda a sexta, no streaming do portal radiogov.ebc.com.br. Ele também estará disponível via satélite, pelo mesmo sinal do programa A Voz do Brasil, para emissoras de todo o país que desejarem retransmitir gratuitamente. Quem vai trazer as notícias para a gente nas ondas do rádio é o locutor Luciano Seixas, que mandou um recado. Vamos conferir. Alô, cidadão! Estou aqui para falar de uma novidade, na verdade, de fazer um convite. Nesta segunda-feira, a partir das 4 da tarde, eu e toda a equipe da Rádio GOV estamos estreando o programa Assunto Federal, no streaming, no radiogov.ebc.com.br e também subindo o sinal no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil, a gente vai explicar sobre os programas do governo federal que interessam ao cidadão, tem giro de notícias, tem a música do ministro que toca na esplanada, ministros e autoridades pedindo a sua música na Rádio GOV. Então, a partir das 4 da tarde, nesta segunda-feira, estamos juntos. radiogov.ebc.com.br. Te espero! Vamos falar agora do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O INSS começa nesta segunda-feira uma força-tarefa para atender as pessoas que tiveram o benefício bloqueado por falta de inscrição ou de atualização no Cadastro Único. O objetivo é cumprir o que determina a lei e garantir a manutenção do auxílio a todo mundo que tem direito. Quem vai explicar para a gente como funciona essa força-tarefa e quem precisa ficar atento ao cadastro é Vanderlei Barbosa dos Santos, ele que é diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS. Bom dia, diretor. Obrigado pela participação no Brasil em Dia. Bom dia. Eu que agradeço o espaço. Diretor, o BPC, ele é hoje pago a mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras, mas uma parte desses contribuintes, essas pessoas, não estão com os dados em dia. Vamos começar tentando explicar para o cidadão quem precisa atualizar esse cadastro, diretor, e como essa pessoa pode verificar se ela realmente precisa fazer essa atualização. Bom, primeiro é importante frisar que esse grupo de pessoas, ele está com um cadastro desatualizado ou fora do cadastro, em virtude da pandemia que nós tivemos aí, do Covid-19 e que, corretamente, foi flexibilizado a exigência do Cade Único para a condição do benefício para essas pessoas, que trata-se de um grupo de vulneráveis em condição de hipossuficiência. Então, essas pessoas que conseguiram o benefício neste período e não têm o cadastro ou estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses, mais de 4 anos, deverão procurar um CRAS para fazer a atualização do cadastro. Certo. Agora, a pessoa que, se ela for, por exemplo, a um posto do INSS, ela aí não precisa fazer a atualização no CRAS ou não? Precisa, precisa sim. Bom, o INSS, ele operacionaliza o BPC, que é uma política assistencial que é gerida pelo MDS. Desse cadastro, algumas pessoas, esse grupo de pessoas, cerca de 505 mil pessoas, estavam nessa condição de não estar cadastradas no Cade Único, que é uma das condições para ter direito ao benefício. Esse grupo de pessoas foi notificada via rede bancária, via SMS, via e-mail, via telefone, via push, mensagem, dentro do aplicativo MNSS para que ela fizesse a atualização do seu cadastro. Uma parte dessa população, desse grupo, infelizmente, não foi possível ser alcançada por essa forma de comunicação, por essa forma de notificação. Então, elas, mesmo comparecendo ao INSS, para tomar ciência da necessidade dessa obrigatoriedade de atualização do cadastro, deverá comparecer a um CRAS para poder fazer a atualização do cadastro. E ela terá, a partir da ciência dessa necessidade, 45 dias para fazer a atualização em municípios que têm até 50 mil habitantes, e em municípios que têm mais de 50 mil habitantes, esse prazo é estendido para 90 dias. Certo. E até quando vai essa força-tarefa, diretor? Essa força-tarefa, nós iniciamos com a edição da portaria na última sexta-feira, a publicação interna aqui do INSS, na qual a gente vai movimentar servidores de outras áreas, inclusive da análise, para dar o atendimento a essa população que procura as unidades. Mas é importante frisar que não é necessário buscar uma agência. A pessoa pode ligar no 135 para poder fazer a notificação, para poder saber por que o benefício dela eventualmente foi bloqueado, para que ela tomasse ciência dessa necessidade da atualização. Mas o mais importante é que ela procure um CRAS e faça o ajuntamento para fazer a inscrição ou a atualização do seu cadastro e assim conseguir continuar recebendo o benefício normalmente. Ok, então vamos reforçar que a pessoa deve ligar para o 135. Diretor, existe algum site, algum portal também que a pessoa possa acessar ali e saber um pouco mais a respeito disso? Sim, no site ou no aplicativo Meu INSS, a pessoa acessando na sua conta, com o seu login, terá acesso a esse tipo de informação. Ela vai saber se ela realmente foi selecionada para poder fazer essa atualização do cadastro ou se, por enquanto, ela ainda não está selecionada para este grupo para fazer a atualização. Ok, para finalizar, vamos explicar para o cidadão quem tem o direito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, diretor? Perfeito. Para ter direito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, a pessoa precisa ter 65 anos ou mais residir no Brasil, ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, ser pessoa portadora como uma pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência, ter o cadastro único atualizado, feito a inscrição no Cade Único e, a partir de 1º de setembro de 2024, também é necessário que o titular, a pessoa que tem direito ao benefício ou o seu representante legal, também tenha a biometria cadastrada em uma das bases que é do TCE, da Senatran, que é da CNH, ou da nova carteira de identificação nacional, a SIM, para poder ter acesso ao benefício. Além disso, a renda do grupo familiar pode ser de, no máximo, um quarto do salário mínimo por pessoa do grupo. Ok, muitos detalhes mesmo. Eu entrevistei Vanderlei Barbosa dos Santos, ele que é diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS. Eu agradeço imensamente os esclarecimentos e aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, estamos à disposição. É isso aí, bom dia. fim do ano, se aproximando e os Correios deram início a mais uma campanha do Papai Noel. Vamos conferir agora as dicas de como adotar uma cartinha. Esquece a barba branca, as renas e o gorro, Papai Noel existe, eu posso chamar de você. O lançamento da campanha aconteceu na comunidade de Paraisópolis, que fica na zona sul da capital paulista. E começa com 60 cartinhas de crianças atendidas por um projeto social. Maitê, o que você pediu? Eu quero uma barba. Quero uma barba, Maitê. E a Paola, seu nome é de artista, hein? Paola Oliveira, hein? Nome lindo. Você pediu o quê? Uma boneca. Uma boneca, gente. Olha. Durante o lançamento da campanha, que completa 35 anos, as crianças entregaram as cartas diretamente ao Papai Noel. Eu me emociono muito toda vez que eu falo, porque todos precisamos de um carinho, de um amparo. Isso não é só as crianças, os adultos também. E essa campanha foi uma iniciativa dos Correios que valorizou muito o ser humano que tem em cada um. Os interessados em participar da campanha podem escolher uma cartinha diretamente em uma agência ou no site dos Correios. Depois, basta levar o presente até uma agência. As entregas são feitas gratuitamente até antes do Natal. São atendidas as cartinhas com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Na campanha realizada no ano passado, pela primeira vez, todos os pedidos foram atendidos. Hoje é o lançamento da nossa 35ª campanha do Pai Noel dos Correios. Então é um dia de muita alegria para nós. Vocês já sabem um pouco da história dessa campanha. Eu acho que é a campanha que mais sensibiliza o Brasil, é a campanha que mais une o país, é uma campanha que traz alegria, traz felicidade, traz união das pessoas. Eu acho que todas as pessoas se sensibilizam para que a gente possa levar para as crianças que não têm condições um pouco de felicidade, um pouco de alegria. É isso! E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade. Muita prestação de serviço para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho